Olá Brasil, olá você aí de casa! Mais um vídeo com a Lully Porque quando ela vem aqui em casa a gente tem que aproveitar Tem que aproveitar, porque demora uma hora pra chegar e eu tô lá no hotel É verdade, é super longe, então a gente tem que fazer render esse encontro E hoje a gente vai falar sobre essa coisa que a gente faz Ser youtuber, que fala de cinema E aí as vezes, eu também falo de séries, né Mas as vezes a gente toca em coisas que as pessoas gostam muito E aí se você não gostou, um pouquinho As pessoas ficam ofendidas, querem te matar E você não sabe de nada Se atenha comédias românticas, já me falaram Como é essa onda aí pra você? Então eu acho que foi mais ou menos por isso que eu deixei de falar de séries Porque assim, eu nunca fui muito fã de séries Eu gostava de ver Friends, eu via Seinfeld E daí quando eu era adolescente eu via umas séries de adolescente Tipo Gossip Girl, eu via... Dawson's Creek Não, cheguei tarde dessa onda, você é mais velha que eu Ah é, eu sou velha Mas então, eu assistia algumas séries Mas eu não considerava que eu era uma pessoa viciada em séries E daí o tempo foi passando e eu comecei a perder Essa vontade de sempre ver na televisão no horário certo Porque isso foi antes de streaming E daí quando chegou o streaming, o quente era séries E eu tipo, já tinha passado dessa onda, eu não gostava mais E hoje pessoalmente eu penso que vale mais a pena investir meu tempo vendo filmes Mas ainda pelo fato de que eu não falo de séries no meu canal Porque quando eu resolvo falar sobre séries Bicho pega Aí o bicho pega Porque uma vez eu falei sobre Big Ben Theory Que era uma série que eu via tipo, quase tudo Porque eu via na televisão Quando eu morava na casa da minha mãe Eu tinha TV a cabo Então eu tava sempre passando quando eu voltava da faculdade E daí eu fiz um vídeo falando que eu não gostava de Big Ben Theory Porque eu achava que ela não era uma série dos nerds para os nerds pelos nerds Sabe, eu achava que a Big Ben Theory é tipo um zoológico Bota os nerds ali dentro, vão apontar e ri Tipo, o Chuck Lorre não é um cara que é conhecido por fazer um humor inclusivo Um humor inteligente, sabe? Ele faz um humor que é fácil Two and a Half Men é isso, né? Então eu falei isso, eu falei Cara, eu acho que as pessoas elogiam muito o community que eu nunca vi E eu acho que é uma série que é muito mais nerd, pelo menos pelo que eu tenho lido Do que Big Ben Theory E as pessoas acham que Big Ben Theory é a série dos nerds Aí depois teve até esse meme do nerd bazingueiro Que é o cara que gosta de Big Ben Theory que não é nerd de verdade Eu me sinto, assim, ainda atualizada com o pensamento que eu tinha naquele vídeo Salvo algumas pequenas exceções Mas aí te mataram Mas o raid que veio disso Porque quando você fala mal de uma série Você não tá falando mal de uma série Você não tá falando mal de um produtor de visual Você tá falando mal do caráter da pessoa que gosta e da família de todo mundo É estranho porque pra série a gente tem que investir tanto tempo naquilo E você assiste Porque um filme você vai lá assistir e vai embora eu não gostei Tudo bem, eu não gostei, eu perdi uma hora, eu perdi sei lá quantos reais Agora uma série você tem que assistir toda vez, toda semana É isso mesmo Ou sei lá, quantas temporadas agora Big Ben Theory tá na décima temporada Se não me engano Imagina dez anos assistindo, oito anos vendo Vampire Diaries E aí chega no final, não é tudo isso Ou então chega um vídeo que você fala Essa temporada não foi essas coisas Tanto que quando eu faço o vídeo de até How To Get Away With Murder Que eu amo, mas essa última temporada foi uó Mas aí eu falo isso, gente, eu continuo sendo fã, continuo amando a série Mas essa temporada foi uma bosta e nós temos que admitir isso E muita gente não consegue admitir Muita gente não consegue ver os defeitos Ou até ver que você discorda Tipo, ah, eu não concordo com você, mas tudo bem Sua opinião é legal também, sabe Que é uma coisa que aconteceu, por exemplo, na Bela e a Fera Que você falou uma coisa, eu falei outra Mas eu achei sua opinião super válida e super embasada Mas eu não concordo com tudo, tudo bem Eu não gosto do Senhor dos Anéis E aí todo mundo, como você não pode gostar do Senhor dos Anéis? Não gostando É isso, eu tentei, eu assisti Alguma vez eu dormi, outra vez eu achei chato Outra vez eu achei aquela mulher alfa lá chata E aí é isso, cara É a minha opinião, entendeu? E as pessoas querem que você seja igual a elas Só que, tipo, tem tanta gente no mundo Se a gente fosse igual ia ser um saco, né? É, eu acho que as pessoas elas são muito tipo Elas amam uma coisa ou elas odeiam aquela coisa Então elas não entendem que a gente pode gostar, mas achar defeitos Ou achar chato, mas achar que tem coisas boas Qualidades Que foi o caso da Bela-Fera pra mim Eu não gostei do filme, mas eu vejo que tem coisas boas Qualidades O filme não é um filme jogável no lixo imediatamente Mas não é o tipo de filme que eu reveria E não é um filme que eu recomendaria pra uma pessoa que fala assim Cara, eu tenho dinheiro pra ir no cinema uma vez esse mês Eu vou ver qual filme Não recomendaria Bela-Fera No caso de uma série, eu acho que sim Você pode falar, eu gosto dessa série Porque eu gosto dos personagens Eu me identifico com a situação, não sei o que Mas o desenvolvimento dos episódios E essa temporada não foi pra frente, sabe? É, é uma coisa do famoso Guilty Pleasure também É Que Vampire Diaries, por exemplo, deixou de ser boa Na segunda temporada Por aí, faz muitos anos Só que você continuou assistindo Porque você gosta dos personagens E de vez em quando cola uma coisa que você gosta Ou então aquele casal que você queria que ficasse junto Finalmente fica E aí, são coisas que você gosta ali no meio Mas o desenrolar não tá tão bom assim E tudo bem, você pode continuar assistindo Sabendo que é ruim, mas eu tô assistindo Não tem problema Eu acho que as pessoas ficam com vergonha, né? A gente, sei lá, admitir que a série que eu gosto é ruim Ou pode ser considerada ruim É, eu acho que você tem que desenvolver um senso crítico Pra você poder entender, tipo Até na sua vida As coisas que você gosta As coisas que você não gosta As pessoas que você gosta As pessoas que você não gosta Porque assim, aquela pessoa que te irrita Que você não gosta Que você convive na escola, no trabalho Essa pessoa não é um demônio, sabe? Tipo, com certeza ela tem alguma coisa boa Se você se força a ver as coisas boas Nas pessoas que você não gosta E se força a ver coisas ruins Nas pessoas que você gosta Você começa a entender melhor a humanidade Você começa a se entender melhor Porque todo mundo é ser humano Além disso, no caso dos filmes e séries Eu acho que o que você ganha Quando você começa a desenvolver esse senso crítico É assim Ah, no caso desse filme aqui Eu gostei da fotografia Eu gostei do roteiro Ou eu gostei da maneira como ele conta a história Eu gostei do fato de que o filme não explica tudo Ou eu gostei do fato de que o filme explica tudo Então você vai pegando esses elementos E daí vai procurando outras coisas parecidas A gente falou agora há pouco, né? Vocês viram em outro vídeo Sobre o fragmentado E eu acho que ele tem muito a ver com o Hulk Loverfield 10 Mas por que isso? Ah, porque é o tema de sequestro Ah, porque é um thriller Então tipo, não são filmes iguais Mas você pode justamente Catar esses pontos em comum E a partir disso você encontra outras coisas legais Eu acho que isso é um reflexo do nosso momentum Que a gente está vivendo no nosso site Guys Que é o seguinte A gente está no Facebook A gente tem um algoritmo Que está mostrando pra gente Posts de pessoas que concordam com a gente Ou se a gente gosta de polêmica Está mostrando as pessoas que não concordam Para a gente passar raiva e entrar lá e comentar E comprar aquela briga Mas eu acho que a gente está vivendo um momento político E social também muito assim Que é ou direita ou esquerda Ou você é Nutella Ou você é raiz Ou você é isso Mas eu acho que sempre houve essa polarização da política Só que hoje em dia a gente não está acostumado A conversar com as pessoas naturalmente Digamos assim, você tem um trabalho E depois do trabalho você vai para o bar E começa a conversar com as pessoas E você fala Eu gosto do Lula Eu gosto do Collor Aí tipo, você começa a dar um tapa na cara Ou joga a mesa na cara da pessoa Grimpar Não é assim, sabe? Mas no Facebook você pode fazer isso Você não gosta da minha opinião? Não quero gostar com você É, bloqueia Ou vira uma discussão super assim, pesada As pessoas começam Em vez de só dar opinião Já começam a falar Ah, então você é sei lá o que Ah, então você é Elas acham que a opinião legitima o fato de elas serem melhores ou piores que alguém Só que não existe uma pessoa que é melhor ou pior que outra pessoa Tipo assim, você pode pegar um cara que foi condenado por assassinato Tá na prisão Que todo mundo vai concordar que é Ah, é uma pessoa que não é boa Que cometeu um crime, não sei o que Mas pode ser que se você conversasse com esse cara Vai que ele gosta de um livro que é sensacional, sabe? Até a pior pessoa do mundo com certeza tem alguma qualidade Eu acho que também a gente esquece que existe uma outra pessoa Atrás da tela do computador Sim, principalmente quando a gente é Alguém, sei lá, que tá exposto, né? Você é um youtuber, você é um ator Eles acham que a gente não lê os comentários Eu tô lendo tudo que você escreveu ali, ó Eu leio, infelizmente, pra alguns dias Mas felizmente para a maioria O meu vício é entrar no aplicativo do estúdio do Youtube E ficar lendo os comentários Quando saiu esse da Béria Fera, que foi um vídeo que estourou Tinha muita gente que entrou que não conhecia meu canal e tal E daí eu ficava tipo, cara, não vou olhar Não vou olhar, não vou olhar Mas toda vez que eu olhava Ainda tinha alguma pessoa que falava assim Nossa, eu não conhecia seu canal Achei sua crítica bem embasada Ai, graças a Deus É muito isso É na humanidade Eu não concordo com tudo que você disse Mas você tem um motivo para falar tudo aquilo? É bem embasada Você explicou a sua opinião Sim O que que fica de moral, assim, você acha? Quando você for escrever alguma coisa pra uma pessoa Você não tá olhando nos olhos dela Pensa como se você estivesse olhando nos olhos dela Sabe uma coisa que eu fazia quando eu falava no telefone com as pessoas? Aí eu faço até hoje, na verdade Eu vou na frente de um espelho E fico olhando pra mim mesmo quando eu tô falando no telefone Porque eu não gosto de falar sem ver Parece que eu não tô falando com uma pessoa, sabe? Eu tô falando com uma máquina Eu vendo um filme, sei lá Às vezes esqueço de responder Então se eu fico olhando no espelho Eu fico focada olhando nos meus olhos É como se eu estivesse olhando nos olhos de uma pessoa Então quando você for escrever um comentário na internet Mandar um tweet, qualquer coisa assim Fala em voz alta o que você tá falando E pensa que se fosse pra você Você ia gostar de ouvir aquilo? Pensa que alguém vai ler aquilo Tipo, de verdade Então gente, vai ver o canal da Lully Vai lá, se inscreva Se inscreve aqui no canal também Se você tá perdido por aqui Se não tá inscrito Dá um like no vídeo Um beijo E tchau Tchau